Pois não? Bom dia, irmã. Eu liguei pra cá alguns dias atrás, querendo informações de uma criança que foi deixada aqui. Mas como a mocinha que atendeu disse que vocês não fornecem esses dados por telefone... Bom, irmã, isso aconteceu exatamente há 20 anos atrás, no mês de maio. Era um menino, e ele foi deixado aqui por mim. Letícia Nogueira. Por favor, irmã, eu preciso saber o que aconteceu com ele, com meu filho. Eu tenho o direito de saber. A senhora diz que deixou seus filhos aos nossos cuidados. Isso faz mais de 20 anos. Exatamente. Ele era um bebê. Eu tive que fazer uma longa viagem profissional, e eu deixei a criança aqui sob a guarda de vocês. Mas eu pedi ao pai que acompanhasse a criação. Que desse todo o suporte a vocês, o que fosse preciso. Pelo amor de Deus, irmã, eu preciso de um sinal, por menor que seja, pra que eu possa ir atrás do meu filho. Eu sinto muito. Mas a senhora deve ter lido as normas da instituição na época em que deixou seu bebê conosco. E as normas são muito claras. Quando uma criança é deixada aqui, e não é reclamada por nenhum parente, após seis meses, ela fica disponível para adoção. E o paradeiro de uma criança adotada é confidencião. Não existe algum meio, por favor, minha senhora, não insista. Mas se a criança morreu enquanto estava aqui? Bem, se isso aconteceu, o parente responsável por ela, o pai, como a senhora relatou, deve ter sido avisado na época e deve ter tomado todas as providências necessárias. Desculpe, mas eu acho que somente o pai pode informar a senhora o que de fato aconteceu com seu filho. Ô pai, desculpe insistir, irmã, mas não tem uma maneira de eu ter acesso ao arquivo de vocês? Já disse. É confidencial. Com licença. É terrível me sentir assim, de mãos atadas. Eu não posso fazer nada enquanto não souber o que Letícia pretende. É verdade, doutor. Agora, eu tenho receio que a Letícia resolva ir até o orfanato onde o menino ficou. Que ela use o orfanato como um ponto de partida para descobrir o paradeiro da criança. Não sei, eu pensei nisso. Mas depois de tantos anos... Com licença, bom dia. Como foi de viagem, doutor Schist? Muito bem, obrigado. E você, como está? Muito bem, obrigado. Com muita disposição para trabalhar. Vamos juntos à fábrica hoje? Ah, sim, claro, vamos. Aviso o Valir que eu já estou de saída. Sim, senhor. Com licença. Tchau, pai. Tchau, meu filho. O cerco está se fechando, né, doutor? Se fechando cada vez mais. Meu Deus, será que não tem nada que a gente possa fazer? É, torcer, Catoru. Torcer para que se a Letícia tem essa ideia de ir ao orfanato, não consiga descobrir nada. Bom dia. Bom dia, doutor. O senhor trabalha aqui? Trabalho. Faz muito tempo que eu trabalho aqui para as irmãs. O senhor pode me fazer um favor? Se eu puder, eu faço. Eu sou uma mãe desesperada, meu senhor. Eu estou procurando meu filho, que foi deixado aqui há anos atrás e desapareceu. Eu preciso muito saber dele. Para isso, só tendo acesso ao arquivo da instituição. Ah, doutor, só vai desculpar. Mas isso eu não... Eu pago bem. Eu posso lhe pagar muito mais do que eu tenho aqui. Pelo amor de Deus, moço, me ajude. Eu preciso saber o que aconteceu com o meu filho. É só pegar a ficha dele e ler o que está escrito. Por favor, moço, não é crime nenhum. Não é crime. O senhor deve ser pai, o senhor deve saber a aflição que eu estou passando. Por favor, me ajude. Olha, eu vou deixar com o senhor o meu nome, a data que o menino foi deixado aqui e o meu telefone de contato. Olha, eu pago o dobro, o triplo, o que for preciso. Pelo amor de Deus, moço, me ajude. Deus lhe pagará para o resto da vida. Deus lhe pagará.